Olá, já está no ar mais um JMJ. Aqui você fica por dentro de tudo sobre a Jornada Mundial da Juventude. Hoje vamos conhecer a localização da Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora que estão rodando o Brasil. Neste final de semana, os símbolos da jornada estão na capital federal e ficam em Brasília até domingo, onde parte para a diocese de Rubiataba, Mozarlândia, no estado de Goiás. Ficando na cidade de Rubiataba até o dia 15 e seguindo para a diocese de Goiás, permanecendo na cidade até o dia 17, quando continuam sua peregrinação pelo nosso imenso Brasil. Fiquem ligados aqui no JMJ que na próxima semana daremos mais notícias da viagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude até sua chegada no Rio de Janeiro em 2013. Por onde os símbolos da jornada passam, as dioceses e pré-lasias se preparam para recebê-los, como um evento denominado Pó de Fé. Aqui em Belém, este evento será no dia 20 de outubro, em plena quinzena do Sírio de Nazaré. E para acontecer, foi formada uma equipe de trabalho que recebemos hoje aqui no estúdio. Estamos aqui com o Padre Rangel Campos, ele que é o coordenador arquidiocesano de Belém, do Centro Juventude e está responsável pelo evento Bote Fé na Arquidiocese. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Cid. Padre, a gente sabe que é um evento grandioso, a Jornada da Juventude e esse evento que está recebendo os símbolos da jornada, tanto a Cruz dos Jovens como o ícone de Nossa Senhora. Dia 20 de outubro está chegando em Belém esses símbolos e para isso vai ser preparada uma grande festa, né Padre? Com certeza, né? A festa que nós chamamos já no nível nacional de Bote Fé. E desde agora, já no dia 19, no próximo sábado, nós iremos lançar então o nosso cartaz Bote Fé aqui em Belém. Foi formada uma comissão com todas as comunidades, grupos de serviço, pastorais que trabalham com a juventude. E desde fevereiro nós viemos trabalhando nisso, já fizemos um encontro de formação no Centro de Cultura e Formação Cristã, no mês de abril e agora no mês de maio então nós vamos lançar o nosso cartaz, intitulado Cartaz Bote Fé com o símbolo de Nossa Belém, né? Para que todos possam já se familiarizar com essa festa que vai acontecer no dia 20 de outubro. E nesse próximo sábado, dia 19, esse evento do lançamento da Logomarca vai acontecer o quê, Padre? Tá, esse evento irá começar a partir das 17 horas, onde duas paróquias de cada região episcopal nossas aqui vão estar apresentando número de danças, de músicas e logo depois disso haverá então o lançamento também da Romaria da Juventude, porque a Cruz... Vai ser um evento casada? Isso, a Cruz e o ícone, no caso os sinais da Jornada Mundial da Juventude, elas vão estar na Romaria da Juventude. Um evento que já acontece já há 13 anos aqui na Arquidiocese. Então nós resolvemos esse ano, já que é a visita dos sinais aqui, então resolvemos botar já na Romaria. Então vai acontecer esse lançamento da Romaria, da Juventude, e em seguida logo também o lançamento do nosso cartaz Botifé. Sabemos também que vai ter um show também, uma apresentação de uma banda local, preparar uma música bonita para mostrar a todos, né? Isso. Alguns cantores de algumas bandas locais daqui da nossa Arquidiocese se uniram, né? E vão apresentar uma música e depois dessa música nós vamos ter então o show, né? E irá continuar o evento com o show até pelo menos às 22, 22 e 30, com a banda Unidos pela Fé, que é a banda que vai animar também a Romaria da Juventude do dia 20 de outubro. E no dia 19 esse evento vai acontecer aonde? Tá, no dia 19 o nosso evento será na Praça Santuário. Na Basílica de Nazaré. Na Basílica de Nazaré. Tá. Padre, faço um convite a todos que estão nos escutando, nos vendo, quem de repente queira participar, paga para participar desse evento ou é aberto a todos? Não, nós convidamos, né? Assim mesmo, todas as paróquias, todos os grupos, movimentos, né? Como eu disse, já estão todos já sabendo desse evento, né? Então nós convidamos, não precisa pagar nada, é só trazer a sua caravana da sua paróquia, né? Para também animar esse evento, torcer pela sua paróquia, torcer pela sua região episcopal, que vai ter lá, como eu disse, a apresentação das paróquias, né? E vai haver uma premiação no final para as melhores apresentações, né? Então convido as paróquias para virem, torcer pelos seus membros, as suas paróquias e também fazer esse grande evento conosco, né? Já é o primeiro dos grandes eventos que nós vamos estar fazendo aí para motivá-los, né? Para o lote de fé e também para a passagem da cruz aqui por Belém, que será, como você já disse, do dia 18 ao dia 20 de outubro. Então está o convite feito aí, você se programe próximo sábado, a partir das 5 da tarde, na Praça Santuário da Basílica de Nazaré. Vamos acompanhar mais uma das canções que estão concorrendo para se tornar o hino da Jornada do Rio 2013. A música Precisa-se de Santos, da banda Vox Day. A música Precisa-se de gente com amor no coração Gente que cante, gente que dance, gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida o amor que Deus tem por nós Que cante alto, grite ao mundo, faça ao povo ouvir sua voz Precisamos de Santos, jovens Santos Santos de calça jeans, que devem trocar o colo e comem rosó Precisamos de Santos, jovens Santos Que levem Deus no coração, que semeiem a paz e que amem o irmão Santos vivem no mundo sem batina e sem véu Brilhando seus caminhos em direção ao céu Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor Que transmitem a palavra até via computador O amor de jovem Santos tem que ser santo também Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor Consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou Precisamos de Santos, jovens Santos Santos de calça jeans, que devem trocar o colo e comem rosó Precisamos de Santos, jovens Santos Que levem Deus no coração, que semeiem a paz e que amem o irmão Precisa-se de Santos no século XXI Comprometidos com o mundo e com o bem de cada um Que amem a Eucaristia e não se envergonham de contar Ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar Santos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão Nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver Pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser Eu quero ser santo, jovem santo Santo de calça jeans, que deve coca-cola e comem rosó Eu quero ser santo, jovem santo Que leva Deus no coração, que semeia a paz e que amem o irmão Claro que quero saber também como o seu grupo está se preparando para a próxima jornada Você já está se preparando para o Rio em 2013? Procure uma das diversas caravanas que estão se formando em todas as cidades do Brasil para esta jornada Fale com seu paro ou procure a Pastoral da Juventude de sua Diocese O JMJ desta semana está chegando ao final E eu estou esperando notícia do que seu grupo está fazendo para receber os símbolos da jornada em sua cidade Ou se eles já passaram, me conte como foi Você pode enviar um e-mail para nós contando tudo Ou então grave um vídeo e nos envie através do portal Nazaré No endereço www.fundacionazaré.com.br Até mais, te vejo no próximo JMJ aqui na Rede Nazaré